Salve, salve galera do canal, salve, salve para todos que estão vendo esse vídeo Sejam bem-vindos ao meu canal, para quem não me conhece, eu sou o Jota E vamos para mais um vídeo hoje aqui pessoal Hoje a gente está com o que aqui ó Estamos com esse controle aqui do celular Moto Z2 Play pessoal Assim foi o amigo que me passou, entendeu? Esse controle do celular dele, o que está acontecendo? Está com o analógico, ó, ruim, está vendo? A diferença, ó Para esse aqui, está vendo? Esse analógico está ruim Então, o que ele falou? Eu falei que ia ficar complicado de achar esse analógico Aí ele falou, Jota, se você puder retirar ele, porque eu nem uso Eu só uso o direcional e ele atrapalha porque está indo para baixo, beleza? O boneco fica maluco Então, hoje a gente vai estar mostrando aí Desculpa pelo barulho aqui, que a loja é de frente para a rua Então, toda hora tem ônibus, carro passando, beleza? Então, hoje a gente vai fazer o que aqui nesse controle? Vou mostrar para vocês como desmontar esse controle, beleza? Desmontar e como retirar o analógico, beleza? Então, quem puder deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sino Agradeço demais Valeu? Vamos embora lá Então, pessoal Vamos embora lá Primeira coisa que eu reparei Que esse controle Aparentemente, ó Não tem parafuso nenhum Então Certamente os parafusos vai estar aqui por baixo, ó Com certeza, vai estar por aqui Ou na lateral, no meio, beleza? Certamente pelas laterais Então, eu vi que dá para soltar Esse plástico aqui, ó Vem aqui, ó Com estilete ou com a unha Vem aqui, ó Puxa Vem retirando bem devagar para não rasgar Ó Aqui, ó Já podemos ver, ó Dois parafusos aqui Um aqui, um aqui Vou vir puxando assim por igual Para não Depois tem que botar no lugar isso aqui Tô puxando aqui devagar Um pedaço da cola ficou aqui na placa Não tem problema Aqui a gente vem, atira Tiramos, tá vendo? Vamos deixar aqui de lado Pelo que eu vi aqui A cola é dividida em três partes A primeira que saiu, ó Pode ver, e as outras duas ficaram agarradas aqui na placa É a primeira vez que eu estou abrindo esse controle Então Estamos abrindo esse controle aqui junto Pelo que eu pude ver, ó São um, dois, três, quatro Quatro embaixo Quatro embaixo não Cinco embaixo Cinco parafusos embaixo Quatro em cima Seis São onze parafusos no total, pessoal Aqui, ó Só nessa parte aqui São onze parafusos Então vou estar retirando e voltando aí pra mostrar pra vocês Opa, pessoal Vamos lá Aqui, ó Provinho ficar tão longo Eu retirei já São onze parafusos no total Quatro aqui em cima Dois no meio E cinco embaixo Eu só vou tirar Esse último aqui com vocês Pra ver aqui o que que O que que tem Vamos lá Puxando aqui Opa Aqui, tirei ele aqui, ó Um pouquinho mais claro Tirei São onze parafusos no total Beleza? Agora aqui, ó Pelo que eu pude perceber Essa placa sai Vou puxar aqui por cima Uma ledinha Aqui tá a cola Toma cuidado A câmera tá desfocando um pouco aí Por causa da minha mão Vem devagar Eu vou vir com a unha aqui mesmo Ó, levantei ela Vamos levantar aqui Cuidado Que nem o seu que tem aqui Ó, já deu pra ver Um flex aqui Aqui é a bateria, né Pelo que eu tô vendo E lá embaixo Tem um outro flex lá também Aqui, ó Deixa eu ver Aqui tem um flex, ó Toma cuidado Na hora de abrir E outro flex lá embaixo Ó lá Dá pra ver? Lá de esquerda aqui, ó Lá embaixo Então vamos tá removendo esses Esses flex Esse cabo flat aqui, ó Deixa eu tirar essa Ali, ó Vem com a espatulazinha, ó Levanta E tira ele, ó Tá, tirei um Agora eu vou fazer o contrário Aqui, hein, pessoal Toma cuidado com isso aqui Pra não rasgar esse flex Só lembrando, pessoal Quem poder dar aquela força Deixando aquele likezão Se inscrevendo no canal E ativando o sino Agradeço demais Que eu vou não remover Segura aqui, ó Tirei Deixa eu botar aqui no cantinho Depois eu vou colocar de volta Levantei a trava E eu só tirava Tirei Beleza aí, ó Tirando a placa dele, ó Do local Vou botar aqui no canto Se quiser desconectar a bateria O certo seria isso, né Primeiro Desconectar essa bateria aqui, ó Pra não fechar corte nada Entendeu? Vou desconectar aqui agora Que a gente tá mexendo aqui Mas eu não vou mexer na placa Só pra vocês verem como desmonta Beleza? Vou deixar aqui no canto Aqui é o contato Aqui é o flex Certamente dos botões aqui Analógico O contundinho Aqui é o outro flex Agora vamos ver aqui, pessoal Como desmonta Essas laterais dele aqui Então Depois de desmontada aqui, ó Pelo que eu pude perceber É que Aqui são travas Tá vendo? Certamente é trava Porque não tem nenhum parafuso Nem nada E outra coisa Pra tu poder Fazer a manutenção Tanto nesse lado esquerdo Como no direito Nesse controle Você vai precisar Fazer esse esquema aqui De retirar essa placa Do local Porque eu vi Que aqui, ó É tudo uma peça só Então Eu vou pegar aqui, ó Quer ver? Deixa eu fazer Tipo uma alavanca aqui Ó É trava mesmo, ó Já Deu uma abertura aqui Em cima Tá vendo? Ó Peça desculpa Aí por causa do barulho Porque a loja aqui É de frente pra rua, tá, pessoal? Vou fazer o mesmo esquema Desse outro lado aqui, ó Olha lá Levantou Tá vendo? Os dois Agora eu vou vir assim, ó Puxando pra cá Tá saindo Tá ouvindo o barulho das travinhas Aí, ó Consegui remover aqui Vamos lá cuidar com esses botões, ó Tem um botão aqui E o outro aqui, ó Até aqui, ó Tá vendo? Vou retirar Botar ele aqui do lado Que a gente vai Remover esse analógico daqui Tá vendo? Os flex O flex do botão também O analógico tá aqui, ó Pelo que eu vi Ele é preso por um, dois, três Deve ser quatro parafusos Vamos tá removendo aqui essa Aqui, ó Vamos ver como é o esquema aqui Aqui é o flex do botão Deixa eu botar aqui de lado Ó Flex do botão Vamos tá levantando essa trava aqui, ó Vamos levantar esse Esse flex aqui Pra poder ver aqui Se tem um parafuso aqui por baixo Desculpa aí Deixa eu tirar aqui A gente vai fazer a manutenção desse lado aqui, ó É isso mesmo, ó São quatro parafusos aqui, ó Pra retirar o analógico, ó Um, dois, três, quatro Ah, pessoal Deixa eu deixar aqui de lado Rapidinho Esse outro lado aqui É o mesmo esquema, tá? Tá vendo, ó Você vem aqui Faz uma alavanca aqui E aqui E levanta Ele por completo Beleza? Ó Aqui Aqui, ó E levanta ele Completo também, ó Aí O mesmo esquema, tá vendo? A placa aqui com os botões aqui embaixo Quer dizer Então se você quer desmontar ele Fazer aquela manutenção Limpeza É isso aqui Beleza? Entendeu? Quem Tá gostando aí desse vídeo Deixa aquele likezão Se inscreva no canal Ele agora tá desmontado por completo Agora O problema é esse Analógico aqui Eu vou mostrar pra vocês Como tá removendo ele daqui Eu vou te falar Pelo estado que tá esse analógico aqui Eu acho que ele em si Não tá nem quebrado Acho que é só Essa carcaça de cima dele Mas vamos ver aqui, né? Tô imaginando isso Pode ser que não seja isso Tirar aqui de lado, ó Vou tirar aqui Já já eu volto aí Rapidinho Pro vídeo não ficar tão Voltei aqui, ó Removir os quatro parafusos Agora aqui, ó Vou levantar ele Virar aqui Na verdade Será que ele soltou? Não tá nem quebrado Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver Aparentemente soltou Eu acho Deixa eu botar Achei ele aqui Eu não falei o que pra vocês Que esse analógico Não tava nem Quebrado Ele só soltou Aqui, ó Ele tá Deixa eu soltar aqui Esse flex, ó Aqui, ó Ó só Ele não tá nem quebrado Como eu imaginei, ó Ele tá inteiro, ó Tá inteira Só analógico Ele só soltou mesmo Então vou vir aqui, ó Aí Certinho Aí, pessoal Tá no lugar de volta Beleza? Então, pessoal Quem gostou desse vídeo aí Deixa aquele likezão Se inscreva no canal E ativa o sino Valeu Muito obrigado E fui! Fui!